A aula de ginástica. A Peppa e seus amigos vão ao centro esportivo hoje. Vamos ver se todos têm roupa de ginástica. Pedro está usando uma fantasia de super-herói. Pedro, e sua roupa de ginástica? Está em casa. Eu pensei que hoje fosse o dia da fantasia. Venham comigo, crianças. Esse é o centro esportivo, onde mamães e papais fazem exercícios e se divertem. Estão se divertindo? Sim! Muita diversão! O professor de ginástica hoje será o avô Coelho. Onde ele está? Olá, crianças! Estão prontas para o exercício? Sim, avô Coelho! Nós temos que fazer isso? Não! Isso é apenas para grandes atletas como eu, não para pequenos exploradores como vocês. Não somos exploradores! Eu vou fazer de vocês exploradores, mas você, você se parece muito com um super-herói. Ah, eu estou fingindo. Fingir é que é bom! Vamos, vamos aquecer! Todos correndo no lugar! Agora, estica! Estica! Balançando como gelatina! E descansar! Agora que estamos aquecidos, vamos começar! Começar o quê? Uma aventura! Eu quero que vocês finjam que essa sala é a selva! Isso não parece uma selva. Onde estão as árvores? Vocês têm que imaginar! As árvores, a chuva, o rio que corre rápido nos seus pés. A primeira aventura de vocês é andar nessa trave através do rio. Isso é muito fácil! Ah, mas está de noite e venta muito! O quê? Foi como aconteceu comigo! Era uma noite escura e de tempestade. Eu estava em uma aventura. Prontos? Mas não está ventando! E nem a noite! Vocês têm que fingir! Todos atravessam o rio imaginário em segurança. Vim! Muito bem, pequenos exploradores! O que vem agora, vô coelho? A próxima aventura é se balançar por esse pântano cheio de crocodilos. Eu não consigo ver nenhum crocodilo. Você tem que fingir. Mostre para aqueles crocodilos quem é que manda. Vão embora, crocodilos travessos! Esse é o espírito! Você já se balançou em um pântano com crocodilos? É claro que já! Você ficou com medo? Não com tanto medo quanto eles tiveram de mim. Prontos? Não se esqueçam do grito. Todos atravessaram o pântano imaginário em segurança. Muito bem! Qual é a próxima aventura? Esse é o cavalo. Grandes atletas saltam sobre ele bem assim. Mas vocês podem fingir que ele é um dinossauro rastejando sob as pernas dele. Você já se rastejou pelas pernas de um dinossauro, avô coelho? É claro! Uma vez eu estava andando na selva, quando tropecei no mundo perdido dos dinossauros! E é isso! Vocês conseguiram sair da selva! Viva! Tiveram uma boa aula de ginástica, crianças? Sim, madame gazela! Agora eles são exploradores de verdade! Nós andamos pelo rio E balançamos sobre crocodilos E rastejamos sobre um dinossauro Eu adoro fazer aula de ginástica com a avô coelho Uma viagem à lua É um lindo dia de sol A Peppa está brincando com sua bola saltitante O George e seu amigo Edmund, elefante, estão brincando com brinquedos espaciais George está fingindo que a bola saltitante é a lua Eu estou brincando com essa bola O brinquedo espacial do Edmund pousou na cabeça da Peppa Parece divertido Vocês vão à lua? São só coisas chatas de espaço para bebês, papai Não é nada sério Mas o espaço é sério, Peppa E existem foguetes de verdade que vão à lua O museu tem uma exposição com tudo sobre a lua Querem ir lá ver? Sim! Vamos ter que ir à lua mesmo? Não, Peppa Nós não vamos à lua Nós vamos ao museu, Peppa Tudo bem Aqui é o museu Olá, pessoal Vocês vieram ver a exposição da lua? Sim, Dona Coelha Cinco ingressos, por favor Aqui estão E aproveitem a viagem à lua Ah, Dona Coelha Nós vamos para a lua mesmo? Não, Peppa É de faz de conta Por aqui para uma viagem à lua O Senhor Coelho é o guia do passeio Preparar para decolar Peraí É faz de conta, não é? É isso aí, Peppa É faz de conta Cinco Quatro Três Dois Um Decolar Nós vivemos em um planeta Alguém sabe como se chama? Terra É isso aí Eu sou perito nas coisas do espaço Existem outros sete planetas que giram em torno do Sol Alguém sabe o nome deles? Mercúrio Muito bem, Edmund Vênus Marte Júpiter Saturno Urano Metuno Edmund sabe tudo sobre o espaço Eu sou muito esperto Vocês sabem do que esses planetas são feitos? Eles são feitos de papelão Esses modelos são feitos de papelão Mas os de verdade são feitos de rochas, gelo e gás Mas é claro que a lua é feita de queijo Não, a lua é feita de rochas E esse é um passeio sério Portanto, sem piadas e nem risadas Aqui estamos, na lua É uma lua de faz de conta de verdade, não é? Sim Se fosse a lua de verdade, poderiam saltar sobre a minha cabeça Uh Alguém sabe por que nós podemos saltar tão alto na lua? Gravidade Oh, é isso mesmo, Edmund Gravidade é o que nos mantém no chão E como na lua ela é mais fraca, podemos saltar mais alto Uh Farei com que sintam como se estivessem saltando Na lua com a ajuda da ciência Parece impressionante Como você faz isso? Com grandes elásticos, ora Todos estão presos no elástico antigravidade do Sr. Coelho Saltar na lua de faz de conta é divertido Digam Lua X Lua X E esse é o final da viagem Por favor, por aqui Tem árvores na lua? Não Tem algum carro na lua? Não Tem alguma loja na lua? Não, isso seria uma tolice Bem-vindos à loja da lua Temos mapa da lua, livros da lua Temos até foto da família Pig na lua com o elefante Olha, nós estamos pulando na lua Nós temos pedra da lua também E ela vem com um desenho da lua no meio Uh Que tal um belo pedaço de queijo da lua? Quanto custa, dona coelha? Cinco reais, papai Pig Cinco reais? É tudo por uma boa causa Agora eu gosto da lua Porque ela é muito interessante Hum, e muito gostosa Criaturas pequenas A Peppa e o George estão ajudando o vovô a colher verduras Peppa Aqui tem uma alface Obrigada, vovô Ah, o que é isso? Ah, nossa vovô, olha Tem um monstro horrível aí Monstro Ah, Peppa Não é um monstro É só um caracol Ah, pra onde ele foi? Ele se escondeu na concha dele Ele mora aí? É sim, é a casa dele Olha, está saindo de novo Olá, senhor caracol Vovô Vovô O senhor caracol tem cama na casa dele? Não, não Não tem não, Peppa Se eu fosse um caracol Eu teria uma cama Uma mesa Uma cadeira Geladeira E teria também televisão E teria também televisão Vovô O que os caracóis comem? Bem Normalmente comem minhas verduras Pare com isso, seu maroto Vovô O George e eu queremos brincar de caracol maroto Estas cestas aqui podem ser a concha de vocês Pronto Agora parecem dois caracóis marotos Eu vou comer toda a alface que tem na sua horta, vovô Não, não Larguem minhas alfaces, seus caracóis marotos E quando o vovô for gritar comigo, eu me escondo na minha casinha Todos os amigos da Peppa estão aqui Olá, Vovô Pig Olá, Suzy Você veio brincar com a Peppa e o George? Vem Acontece que eu não sei onde eles estão Eu estou aqui sozinho com esses dois caracóis marotos Nós somos caracóis marotos Nós somos caracóis marotos Sobrada Estávamos fingindo que éramos caracóis Podemos ser caracóis também? Acho que não tenho cestas suficientes para todos vocês Mas vocês podem ser outra coisa Podem ser alguma coisa do jardim Cenoura? A Rebeca adora cenoura Não, Rebeca, cenoura não Venham aqui Que barulho é esse, vovô? Está vindo daquela casinha Vovô, por que aquela casa de boneca está fazendo um barulho estranho? Não é casa de boneca, Peppa É uma casa de abelha Se chama colmeia Olha uma abelha aqui pertinho O que ela está fazendo? Ela está tirando o néctar da flor Depois ela voa de volta para a colmeia E transforma o néctar em mel Eu gosto de mel Vamos fingir que somos abelhas? É, vamos ser abelhas Mas que abelhas ativas É, somos abelhas ativas Agora vamos voar para a nossa colmeia para fazer mel Poxa vida, mas o que temos aqui? Vovô, somos abelhas ativas Ah, será que as abelhas querem uma torrada? Sim, por favor E o que vocês querem na torrada? Mel Mas que sorte, foi isso que eu preparei Mel e torrada Viva Eu gosto de ser abelha porque elas comem muito mel e é delicioso Eu gosto de ser um caracol porque assim eu posso comer as verduras do vovô O quê? Sua marotinha O aniversário da mamãe Pig Hoje é o aniversário da mamãe O papai serviu o café da manhã na cama para a mamãe Feliz aniversário, mamãe A Peppa e o George fizeram um cartão de aniversário para a mamãe Feliz aniversário, mamãe Ah, que adorável surpresa de aniversário E ainda terá mais surpresas Aproveite o seu café da manhã Coma com calma Hum, oba Depressa, temos que aprontar todo o resto O papai fez um bolo de aniversário para a mamãe Só precisamos colocar as velas Uma, duas Lá vou eu A mamãe acabou o seu café da manhã de aniversário A mamãe está vindo Não, ainda não estamos prontos Quem é? É a mamãe, eu posso entrar? Não, não Por um acaso tem algum mistério aí? Não, não tem nada aqui Mas não pode entrar Entendo Mamãe, por que você não vai descansar na sala? Ótima ideia Ora, é seu aniversário Está bem, Peppa Acho que sei onde fica a nossa sala Aqui tem uma boa revista Obrigada, Peppa E aqui uma música bonita Obrigada, Peppa O número de velas deve ser o mesmo da idade da mamãe Uma, duas, três Puxa vida Não temos velas suficientes Papai Quantos anos a mamãe tem? Eu vou falar no seu ouvido Puxa Que velha Sabe Acho que três velas está muito bom O bolo de aniversário da mamãe está pronto Viva! Agora só temos que pendurar os enfeites na sala Olá, mamãe Ah, aí estão vocês Estava ficando com sono Mamãe Você não gostaria de dar uma voltinha no jardim? Eu tenho escolha? Não Tchau, mamãe Faça uma boa caminhada Nós chamamos de volta quando puder entrar Tinha-me esquecido como aniversários dão trabalho O papai, a Peppa e o George estão decorando a sala de estar É divertido A vovó e o vovô chegaram para o aniversário da mamãe Feliz aniversário, mamãe Pig Você não vai entrar? Eu ainda não posso entrar O papai, a Peppa e o George estão preparando uma surpresa para mim Que adorável Até mais tarde Tchau Mamãe, você gostaria de entrar agora? Eu adoraria Feche os olhos Fique de olhos fechados, mamãe Um, dois, três Abra os olhos Feliz aniversário, mamãe Pig Mas que surpresa linda Apague logo as velas Mas faça um pedido Mamãe, mamãe Abre seu presente Consegue adivinhar o que é? Eu não tenho ideia Abra e veja É um vestido lindo Você está linda, mamãe Agora só falta um motivo para usar o vestido O que é isso? Dois ingressos para o teatro Esta noite Obrigada A mamãe adora ir ao teatro E a vovó e eu vamos tomar conta dos nossos pequenininhos Viva! Que super aniversário Eu sou a mamãe mais sortuda do mundo todo E também a mais bonita O arbusto de amora A Peppa e sua família estão na casa da vovó e do vovô Pig Eu hoje vou fazer um doce de maçã e amora Delícia! Preciso de exploradores corajosos para buscar as frutas Sim, sim, vovó Pig Temos cestas para as maçãs E temos baldes para as amoras Primeiro vem a parte mais fácil Colher as maçãs Vamos contar até três e balançar a árvore Um, dois, três Agora para as amoras Por que não comemos só doce de maçã? Porque as amoras também são gostosas, vovô Pig Ah, está bem Agora é a parte difícil Isso é o que eu chamo de um arbusto de amora Esse arbusto está aqui desde que eu era uma porquinha Está cheio de erva daninha Eu devia ter podado anos atrás Vovó, me diz por que o senhor não gosta dele Não gosto do jeito que ele olha para mim Vovô Tolinho é apenas um arbusto inofensivo E está coberto de lindas amoras O George viu algumas amoras realmente grandes e suculentas Cuidado, George Ou você pode ficar preso Eu tenho um pedaço de madeira para pegar as frutas difíceis de alcançar Vovô esperto Mas as melhores frutas estão bem aqui no alto Foi por isso que eu trouxe a escada Não se incline demais, mamãe Pig Não se preocupe Eu subo nesse arbusto de amora desde que eu era pequenina Sim, sim, mas você não é mais pequenina Eu sei o que eu estou fazendo Ah, nossa A mamãe Pig caiu dentro do arbusto de amoras Mamãe, consegue sair daí? Ah, eu estou presa A senhora está presa em um arbusto espinhento com uma bela adormecida O quê? Era uma vez uma princesa chamada Bela Adormecida Um dia ela adormeceu em um arbusto espinhento E ela ficou lá muito tempo, por cem anos É uma bela história, Peppa É a Suzy Olá, Peppa Olá, Suzy Minha mamãe está dentro do arbusto de amora E ela vai ficar lá por cem anos Com uma bela adormecida E ela vai ser salva por um belo príncipe que vai dar um beijo nela Minha mamãe está tendo uma grande aventura Queria que minha mãe tivesse aventuras como essa Ah, alguém pode pensar num jeito de me tirar daqui? Não se preocupe, mamãe Daqui a cem anos um belo príncipe virá salvar a senhora Eu vou ser o belo príncipe Vovô Pig, pode me emprestar sua tesoura de bota? É, claro que posso Bravo, Sr. Papai Pig Cheguem todos para trás Tome isso, seu arbusto espinhento Meu príncipe Minha princesa Você deveria ficar aí por uns cem anos Já fiquei tempo suficiente Obrigada Olhem só Mamãe é um arbusto Eu pensei que esse tipo de coisa só acontecesse comigo Fique parada enquanto colhemos você Vamos levar todas essas frutas para a vovó Pig Vovó, vovó Mamãe viveu uma aventura E depois ela caiu no arbusto Ela parecia muito boba E ela gritou assim Ah! Me ajude, me ajude E depois veio o papai e salvou ela E fim Obrigada, Peppa Acho que agora vamos ouvir essa história por muitas vezes Foi muito engraçado Eu nunca mais quero ver outra amora na minha vida Então você não quer um pouco de doce de maçã e amora? Bem Hum Delicioso Mamãe Pig adora doce de amora e maçã Todos adoram doce de amora e maçã O vovô no parquinho O vovô Pig está cuidando da Peppa e do George hoje Agora, vovô Eu vou dizer como as coisas funcionam Esse é o escorrega Você sobe por um lado e escorrega pelo outro E todos têm a sua vez Eu sei o que é o escorrega, Peppa Eu costumava brincar em um quando eu era bem pequenininho Também tinha balanço nos velhos tempos, vovô Pig Nós tínhamos balanços e gangorras E também um carrossel Mas o meu favorito era o escorrega É o meu favorito também Todos têm a sua vez de ir ao escorrega Richard levado Sabe que tem que esperar a sua vez O Richard Coelho acha difícil esperar a sua vez Puxa, não é fácil ser tão pequeno, não é, Richard? E já que o Richard é pequeno Eu acho que ele não devia ter que esperar Eu não mudaria as regras se eu fosse o vovô Pig Bobagem As crianças entenderiam, não é mesmo? Mas vovô, o George é pequeno e está esperando a vez dele É, George é pequeno Então ele não deveria ter que esperar Ah, puxa, o Richard e o George não deixam mais ninguém escorregar Vovô, quando nós podemos brincar na escorrega? Não se preocupe, Peppa Porque eles não vão ficar por muito tempo Ai, estou cansada de esperar Eu também Vamos brincar no balanço Aqui está o Pedro no balanço Pedro, eu posso brincar agora? Eu só vou balançar mais um pouquinho, tá bom, Peppa? Poxa, mas você está no balanço há um tempão Vovô Pig, o senhor pode me balançar um pouco, por favor? Eu acho que agora é a vez de outra pessoa, Pedro Mas daqui a pouco eu vou para a minha casa Ah, entendi Aí é diferente Eu vou balançar você Mas espera aí, vovô Estou cansada de esperar Eu também E eu? Vamos brincar no carrossel Todo mundo quer brincar no carrossel Tem muitas crianças em cima do carrossel Podem sair todos Mas poxa, vovô Pig Eu que estava aqui primeiro Ah, nesse caso Você pode voltar para o carrossel Eu preciso ir também Ah, e precisa por quê, Rebeca? Ah, porque em breve será meu aniversário Ah, tudo bem, então Está certo Vocês todas estão prontas? Sim Pare, não tem nenhum menino no carrossel Ah E agora, finalmente estão todos prontos? Eu estou usando óculos Eu posso ir, por favor? As crianças estão fazendo as suas próprias regras Eu preciso ir porque eu gosto de cenouras E agora? Estão todos prontos ou não? Não Eu tenho que ir porque eu posso fazer isso Aí vem a mamãe Pig Como está se saindo, vovô Pig? Ah, eu estou confuso As regras do parquinho são muito complicadas Há apenas uma regra, vovô Pig E ela é... Todos têm que esperar a sua vez Ah, até mesmo os menores Até mesmo os menores Até mesmo os mais velhos Como o vovô Até mesmo os mais velhos como o vovô No parquinho, todos têm a sua vez Errou! O escritório do papai Pig Hoje é um dia especial A Peppa e o George vão visitar o escritório do papai Papai O que você faz no seu escritório o dia todo? Muitas coisas divertidas Vão ver Este é o prédio onde o papai trabalha Chegamos Viva! Sim? Olá, é o papai Pig Olá, papai Pig Também posso apertar o botão? É claro, Peppa Sim? Sou eu Olá, eu Entre Meu escritório fica no último andar Temos que usar o elevador Eu posso apertar o botão? Acho que é a vez do George Aperte o botão de cima, George O elevador está levando a Peppa, o George e o papai para o último andar Uau! Último andar Portas abrindo Este é o escritório do papai Olá, pessoal Olá, papai Pig Olá, papai Pig O Sr. Coelho e a Sra. Gato trabalham com o papai Hoje eu trouxe comigo duas visitas muito especiais Peppa e o George Mas que honra! Vamos começar o passeio Sr. Coelho, podemos começar na sua mesa? Mas é claro que podem O meu trabalho tem a ver com números Eu pego papéis que são muito importantes Eu pego um carimbo E depois eu carimbo os papéis Uau! Que trabalho ótimo que o Sr. Coelho tem Será que posso carimbar um pouco? É claro, eu vou pegar um papel para você Aqui tem papel Talvez seja melhor usar papel em branco Prontinho A Peppa gosta de usar o carimbo Gosto de fazer o trabalho do Sr. Coelho Vamos continuar Agora é a mesa da Sra. Gato Miau Olá, Peppa e George Olá Meu trabalho tem a ver com desenhar formas no computador E depois eu imprimo essas formas Uau E aqui tem outra cópia Obrigada Que trabalho ótimo a Sra. Gato tem Será que eu posso tentar? Acho que agora é a vez do George Isso mesmo, George É a sua vez de trabalhar O George está fazendo triângulos azuis Agora nós imprimimos Gosto de fazer o trabalho da Sra. Gato Querem ver a minha mesa agora? Sim, por favor Esta é a mesa do papai O meu trabalho é bem complicado Eu pego números grandes, transmuto eles e calculo o coeficiente de carga deles O trabalho do papai parece ser muito importante Você usa carimbo, papai? Não Você usa o computador? Não Mas uso caneta de colorir Papai, podemos desenhar com as suas canetas? Boa ideia A Peppa e o George adoram desenhar com a caneta de colorir Vou desenhar uma casa E o George vai desenhar um dinossauro O George sempre desenha um dinossauro Dinossauro Puxa vida, agora já são cinco horas Está na hora de ir para casa Puxa vida, mas que casa linda você desenhou E que dinossauro feroz O George e eu fizemos o trabalho do papai E fizeram muito bem Gosto de fazer o trabalho do Sr. Coelho E gosto de fazer o trabalho da Sra. Gato Mas gosto mais de fazer o trabalho do papai A Fada do Dente A Peppa e o George estão comendo o prato preferido deles Espaguete Mas que barulheira Acabei Ah, teremos um pouco de silêncio O que é isso? É um dente De onde veio isso? Peppa, por que não se olha no espelho? Ah É meu dente Mas ele caiu Não se preocupe, Peppa É só um dente de leite Eles têm que cair Vai crescer um outro dente, mamãe? Sim, vai, Peppa E você também vai receber uma visita da Fada do Dente Fada do Dente? Sim, a Fada do Dente Se você botar o dente debaixo do seu travesseiro esta noite A Fada do Dente virá A Fada vem para levar seu dente E no lugar dele, ela vai deixar uma moeda Quando eu crescer, quero ser uma Fada do Dente Oh, e o que vai querer ser quando crescer, George? Dinossauro Dinossauro Vamos, George Está na hora de dormir Não vamos querer perder a Fada do Dente Antes de ir para a cama, a Peppa e o George escovam os dentes Peppa, o que está fazendo? Estou escovando meu dente para ele estar bem bonito para a Fada do Dente A Peppa mal consegue esperar para ir para a cama A Peppa está colocando seu dente debaixo do travesseiro para a Fada do Dente Boa noite, Peppa e George Boa noite, mamãe Boa noite, papai Boa noite, meus lindinhos George, eu não vou dormir Vamos ficar acordados a noite inteira para ver a Fada do Dente Essa Fada do Dente está atrasada A Fada do Dente está demorando muito para chegar Onde está essa Fada do Dente? Que barulho é esse? Será que é a Fada do Dente? George, está ouvindo o barulho? Ah, George Ah, o barulho era o George Ele estava tão cansado que adormeceu O George não é muito bom em ficar acordado Mas eu sou Eu vou ficar acordada para ver a Fada do Dente chegar Eu não vou dormir A Fada do Dente chegou Mas a Peppa está dormindo Olá, Peppa Você quer trocar esta moeda pelo seu dente? Que dente limpinho Obrigada, Peppa Boa noite Peppa, George, acordem Já é de manhã O que? Ah, não estava dormindo A Fada do Dente veio? Não Vamos olhar debaixo do travesseiro Olha, Peppa A Fada do Dente veio e deixou uma moeda para você Viva! Você dormiu, não é mesmo? Bom, talvez eu tenha dormido só um pouquinho Na próxima vez eu vou ficar bem acordada E então vou ver a Fada do Dente chegar Lparty E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto